Fala, pessoas! Eu sou o Juninho Lopes, professor de Geografia do maior curso de Ciências Humanas dessa galáxia, que te prepara para o Enem e para os vestibulares mais concorridos do país, claro. Entram aí os vestibulares de São Paulo e aqui, uma dica para te salvar na prova, a gente vai bater um papo sobre balança comercial e balança de pagamentos, que eu acho que você não sabe. Mas aqui no Terra Negra você aprende. Seguinte, galera, nós temos o mapinha aqui dos Estados Unidos e o mapinha da China é Obével, que não estão nas escalas reais, né? Nós temos aí uma diferença entre os dois países, mas let's go, é para criar uma referência no espaço. E o que passa? No contexto do governo Trump, nós temos aqui uma proposta de reindustrialização dos Estados Unidos. Isso porque, a partir ali da Segunda Guerra Mundial, várias indústrias americanas começaram a fechar as portas no Nordeste americano, um processo conhecido como desindustrialização. várias empresas americanas deixaram os Estados Unidos para produzirem em outros países. Por exemplo, na década de 80, tem um tanto de indústria americana que vai produzir na China, beleza? Portanto, nós temos aqui exportação de empregos. Eles são exportadores de empregos porque as empresas americanas foram produzir, por exemplo, não somente na China, logo elas geram emprego na China. E daí, essas empresas americanas produzindo aqui, onde a mão de obra é muito barata, aquela coisa toda, né? Inclusive, aqui nós temos toda aquela origem das zonas econômicas especiais. No nosso curso lá, do terranegra.online, a gente explica essa origem das zonas econômicas especiais. E o que passa? Essas empresas americanas que produzem aqui começam a vender para os Estados Unidos. E se a empresa americana produz na China, gente, essa empresa produzindo na China, o produto vai ser made in, no meu inglês britânico, made in China, né? Então, vai ser um produto importado nos Estados Unidos. Ah, mas foi uma empresa americana. E daí? É aquela história. A Nike é uma empresa americana. O Nike já não é um tênis mais americano. Ele é produzido em vários países, beleza? Da mesma forma que tem empresas americanas produzindo aqui na China e vendendo nos Estados Unidos, nós temos empresas chinesas produzindo na própria China e vendendo aqui nos Estados Unidos, beleza, beleza? E daí tem um problema. A balança comercial dos Estados Unidos com a China é uma balança comercial super negativa. Eles importam muito mais da China do que exportam, tá? Então, a balança comercial fica negativa. Agora aqui, pessoal, não confunda balança comercial com balança de pagamentos. O que o Trump buscava fazer lá no seu primeiro mandato, né? É o seguinte, e eu digo primeiro mandato porque eu não sei se ele vai ser reeleito, né? Eu não sei se o Biden vai ser reeleito, eu não sei. Essa aula tem uma certa temporalidade, tá? Mas a ideia dele era promover a reindustrialização, adotando medidas protecionistas, ou seja, dificultando a entrada de produtos importados, beleza? E pra que dificultar a entrada de produtos importados? Para que as indústrias que produzem aqui venham produzir aqui. E daí você vai ter uma reindustrialização e vai ter geração de emprego aqui. E além disso vai fazer com que a balança comercial fique positiva, não fique negativa, eles não fiquem independentes das importações de bens de consumo, beleza? Só que quando o Trump lá adotou as medidas protecionistas, ele feriu os princípios neoliberais que pressupõem a abertura comercial, beleza, beleza? E aqui ele está se fechando para o mundo, está dificultando a entrada de produtos importados. Tá escrito? Olha a dificuldade para a entrada de produtos importados. Então a ideia dele era essa, era promover uma reindustrialização. E a balança comercial que, por hora, é negativa, ficaria, segundo o Trump, positiva. No entanto, a balança de pagamentos sempre foi positiva, bicho. O que é essa balança de pagamentos? A balança de pagamentos diz respeito ao fluxo financeiro. Os americanos são grandes exportadores de tecnologia e de serviços. E quando você exporta uma tecnologia, ela não passa pelo porto. Não é um bem de consumo. Não é um material. Portanto, ela não é medida na balança comercial. Mas quando os americanos vendem tecnologia, quando você, por exemplo, compra um aplicativo. Quando você compra um aplicativo, o aplicativo chega para você não pelos correios. Ele é baixado no seu celular, por exemplo. E quando você baixa o aplicativo e paga pelo aplicativo, se o aplicativo for americano, obviamente, você estará mandando dinheiro para os Estados Unidos. Quando você compra o sistema Windows, você manda dinheiro para os Estados Unidos. Então, o fluxo financeiro é muito grande para os Estados Unidos. Isso faz com que a balança de pagamentos fique positiva. O que eles vendem em grande quantidade não são produtos físicos. O que dá dinheiro hoje é a produção tecnológica. É a chamada economia do conhecimento. Beleza? Então, a balança comercial americana é negativa. E isso é assustador, né? Muita gente fica assim, a maior economia do mundo. Balança comercial é positiva. Não é, não. A balança comercial é negativa. Então, a balança de pagamentos é positiva, né? Já falamos de exportação de emprego. E agora, para fechar, a China sempre contra-ataca, né? À medida que os americanos dificultam a entrada de produtos chineses, o que os chineses fazem? Realizam um dumping financeiro. Eles reduzem, ou melhor, eles deixam a sua moeda muito desvalorizada para que tudo aquilo que seja produzido na China fique extremamente barato e, dessa forma, extremamente competitivo no âmbito internacional. É difícil competir com a China, porque realmente fica muito barato produzir na China. Por quê? Porque a moeda, dentre outros motivos, tá, gente? É super desvalorizada. E isso é chamado, pela Organização Mundial do Comércio, de dumping financeiro. Manter a moeda propositalmente desvalorizada para facilitar as exportações. É um tipo de protecionismo também, né, galera? E falando em protecionismo, existem vários. Mas esses outros você vai ver lá no curso do Terra Negra. É ou não é? Lá no terranegra.online. Eu vou deixar o quadro pra vocês. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.